Como é que... Então vamos lá Vamos pegar aqui Caralho Fazer tinta vermelha Corante vermelho Que? Fala Como é que... Como é que põe pra pôr outra roupa mesmo? Olha você tá aqui de criança Você tá criança Eu sou maior que você Corante laranja Ô cara, ó Peraí, peraí, fica do meu lado Fica do meu lado Aqui, fica aqui Fica aqui, nessa posição Olha eu Vem cá Vem cá Eu sou pequenininho Você é pequenininho Então Vou pegar madeira já pra fazer cama E vou pegar... Vou matar ovelha Vou matar porco Mãe, mãe, mãe Oba Três Oba É, eu tenho que pegar mais Ovelha Já tem luz Oba Se você pegou Já pegou Quantas Ai Na verdade Eu vou jogar esses corantes Tão fora Porque Nós vai fazer A casa também Já Já tô pegando madeira Que eu vou fazer a casa Pronto O cara Me dá um corante laranja Por favor Me dá Eu quero Quero corante laranja Em homenagem ao Goku Que eu gosto dele Eu vou ficar corante laranja Não, acho que você fica com a cama amarela Ai Como é que você pegou esse corante laranja Não sei Me fala Por favor Eu não sei Do nada eu vi que dava pra fazer corante vermelho Laranja Do nada Hein galera Galera Vamos lá galera Vou pegar mais madeira Fazer mais Mais madeira Na verdade Pegar Fazer Esse vermelho não Vou pegar uma pack Né galera Pra Ah Cai no buraco Você viu esse barulho? Não É o Siren Head Você ouviu? Fez um Ah Meu Deus galera Pera Cara Eu vou pegar Eu vou pegar Fez um barulho galera Não Espera Não gaste suas madeiras A gente vai precisar delas Deixa que eu pego Não Não gasta Não gasta Senão a gente vai pegar Ficar sem Todas essas madeiras Eu vou até subir aqui Não O cara Fez um barulho do Siren Head Galera Vocês ouviram Vocês ouviram O barulho de Siren Head E eu não ouvi não É porque o fone dele Tá estragado Pegar uma pack de madeira Vamos começar a fazer a casa Tem gente que fala assim Ha 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 Mas me conhece Pegar madeira com a mão Ha 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 É Descarazado Como é que os caras vai pegar Recurso Um machado de madeira Sendo que eles não Sendo que eles não Galera Eu vou fazer uma picareta também Vou fazer uma Crest Table aqui Fazer uma Já bem que eu peguei A picareta Não é galera É Não tem madeira Quebra aqui Ih me espera Me espera Eu tô pegando As madeiras Que você perdeu Mano eu vi o Siren Head Mano Eu não quero ver não Vocês ouviram Ali garela Galera Tava ali em cima Gente Meu Deus Não tava Vem começar a ver Minha casa Galera Vamos arrumar Galera Vamos fazer uma picareta Aqui Gente Vamos fazer uma picareta Uma Pá De vez mais Não gosto de fazer ela Vamos lá galera Garela Eu tô fazendo errado Galera Pera aí galera Eu tô falando errado galera Ó Eu tô falando errado galera Pronto cara Vamos lá galera Toma todas as madeiras Vamos lá galera Me dá uma espada Me dá uma espada Não tem Não tem não Que susto porra Que susto Deixa eu matar o ele Que susto Não para de assustar Meu primo Guilherme Obrigado pela carne Obrigado pela carne E a lã Beleza Eu acho que você pegou o cor Eu não atendi agora Fui aqui mano Eu já tomou Agora atendi Como é que você fez Eu tô com medo De jogar a manipra Sabia que Quando você joga a manipra Que na noite aparece Algum Ae Agora eu entendi Como é que você fez O corante laranja Fazer mais corante laranja Vem cá Nossa casa vai ser aqui O Elber Me segue Me segue Pera 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 Mas tem uma casinha pequena mesmo Que burro gente Não vai na água Pera aí Que burro Deixa eu ficar por você Pronto Pera aí Vai fora Eu falei que erra Galera Eu falei que erra Eu vou pegar um pouco de madeira Primeiro Você me empresta um mapa aí Por favor Eu não tenho Tenho Mas não é duas Eu tenho duas Toma Como que Obrigada Você tem dois machados Machado Não Não Mas vou ter que fazer Meu parágrafo Machado E na sua É que você não tem É É É uma boba Ah É uma boba Quem fez pra ela Não queria me dar lã Não queria me dar lã Cadê Meu Deus Que isso O nome é carneiro cru Que carneiro cru Olha 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 galera Eu vou pôr de novo Carneiro cru Doidão galera Que isso Olha Eu buguei Parece que eu tô Parece que eu tô Tendo bebê Olha O cara é só Mineiro Ah Não Não Ah Peguei Vou ajudar Cadê A craft table Eu tô com medo De aparecer Põe uma craft table Aqui Eu tô comendo Deu até um barulho Oh galera Vocês viram O barulho Aí mano Igual os insan heads Mano Deixa nos comentários Que isso Precisa de um corante azul Pra fazer Negócio Um Negócio Porante azul Tem aonde Não sei Eu acho Eu acho Que é o último Tá ficando de noite Mano É melhor a gente Eu tô subindo Em cima das árvores Tô morrendo Eu tenho que fazer Um forno Ah Cuípe Cuípe Se esconde Peraí Peraí Não tampa Buraco Não tampa Não tampa Tá vindo Vem 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 Faz aí Faz aí Tampa 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 Mano Boa Vem Boa Mano Dá pra enxergar Mas dá Pra enxergar Alguma coisa Eu vou Começar A cavar Por aí Eu tô vendo Seu link Começa a cavar Demorar Pega 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 Até chegando Seja Vai Ta De noita Tampai Pega Tampai Tampai E Tampai Pega E Tampai a gente tá sem a gente tá vindo 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 vou chegar montou um tanto de pedra aqui ai meu deus não devia ter feito isso Nuuu! peguei carvão achei carvão mano olha que tanto de carvão oque eu achei aqui no meio gente Cê tá aqui! Cara, me ajuda! Quebra! 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 Tá quebrando, viado! Rápido! Quebra! Quebra! Vou morrer! Não! Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Galera, ele tá quase chorando, mano! Não deu pra salvar ele! Não consegui! Eu tava tentando... Eu tava tentando salvar ele! Eu fui lá e... Sem querer eu... Galera! Entrou na água de novo! Meu Deus, gente! Cara, cê... Cava um buraco pra baixo, que aí... Que aí eu não vou morrer mais! Cê pegou meus itens? Eu não peguei isso aqui... Peguei... Não, isso aqui eu não peguei não! Isso... Peguei isso aqui... O que é mais que eu peguei aqui, ó! Não, meu... Aqui, ó! Isso aí é meu! Pronto! Toma! Toma! Três, não é minha que eu peguei! Lá, laranja... O que é mais que eu peguei? O que é mais que eu peguei? Foi... Essa pá aqui... Essa pá também é minha... E... E... Essas seis... Essas seis carnes... Eu peguei duas, cê pegou... Cê pegou... Eu peguei duas, não sei disso! Ó, peguei... Pera aí... Vou deixar uma aqui... Mais... Toma! Pera aí... Que eu vou te dar... Mais... Mais... Mais duas aqui, cara... Eu também tinha... Seis madeiras! Toma! Pelo que eu me lembro! Eu já te dei madeira e... Ah, é verdade! Ah... Ah... Seis... Toma! Eu já te dei madeira e... Espera! Os seis negócios... Credo, mano! Eu vi um negócio coxo aqui... É ender, velho! Eu tenho espada? Eu não! Ó, cara! Ó, cara! Cê tem sete! Cê tem que me dar quatro! Eu tinha! Tinha quatro ainda! Não! Mas eu tinha sete! Ah! É, eu vou ter que fazer aqui... Fazer aqui... Tô com espada na mão! Ó, cara! Ó! Tô com corante na mão em vez de espada! Aqui! Cê tem que me dar... Tchau! Ih! Tá gravando! Ih, galera! Galera! Vamos lá, então! Então, esse episódio fica por aqui, né, Welbert? Então, tchau! Tchau, tchau! Falou, então, galera! Ih!